Olá pessoal, e aí, como você está? Espero que estejam todos bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você para mais uma receita, para mais uma gostosura. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês um delicioso racamole de doce de leite com coco. Ó, prático, rápido e fica uma gostosura de bom. Então, bora lá para os nossos ingredientes? Para o nosso delicioso racamole de doce de leite com coco, nós iremos usar meia xícara de farinha de trigo peneirada, uma lata de doce de leite condensado cozido. Se você quiser saber como fazer esse doce aqui, vou deixar aqui no card um vídeo esperando por você. Lembrando que esse aqui é um doce de 30 minutos. 3 claras, 3 gemas, essa aqui estourou, mas está aqui, meia colher de fermento, 2 colheres de água, 1 colher de sopa de óleo, 1 quarto de xícara de açúcar, 1 colher de sopa de baunilha, coco, açúcar de confeiteiro, 1 colher de sopa de manteiga e papel manteiga. Bora lá comigo preparar essa gostosura? Mas antes disso, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e ative os sininhos para que gostosuras como essas possam chegar até você, até a sua casa. Porque aqui no nosso canal, como eu digo sempre, do Fit e Gordice, tem tudo o que você precisa para comer bem. Agora sim, vamos lá comigo preparar essa gostosura? Pessoal, primeiro passo, vamos estar batendo a nossa clara. Vamos estar colocando aqui. Agora vamos bater bem aqui. Já bateu a nossa clara, ficou aqui cerca de 5 minutos. Agora vamos colocar aqui os restantes dos ingredientes. Está colocando as gemas. Agora vamos colocar o óleo. Vamos colocar a baunilha. E vamos colocar o açúcar. E vamos adicionar a água. Bateu aqui cerca de um minuto. Agora vamos estar adicionando a farinha de trigo. Está utilizando um fuê. Olha que massa. Levinha. Agora antes da gente colocar o fermento, vou estar utilizando aqui uma forma 20 por 30. Vou estar utilizando um papel manteiga. Deixa eu utilizar desse lado aqui, acho que fica melhor. Vamos cortar. Vamos colocar aqui no fundo da forma. Vou estar utilizando a manteiga. Vamos passar uma camada aqui no papel. Agora vamos dar mais uma envolvida na massa. Vou estar adicionando a meia colher de fermento. Vamos dar apenas uma envolvida. E vamos colocar na forma. Agora vamos acertar toda a massa. Acertar bem para que eu possa ficar bem uniforme mesmo. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus. É uma massa que assa rápido. Agora vamos estar levando ao forno pré-aquecido a 200 graus. Vamos deixar lá cerca de uns 15 minutos. Logo eu volto para mostrar para vocês. Nossa massa de raconbole ficou cerca de 15 minutos no forno. Olha como que está bonito. E agora vamos desenformar ela. Primeiramente vou estar utilizando açúcar de confeiteiro. Vamos colocar um pouquinho aqui em cima. Para ele não grudar depois. Já é o suficiente. Agora vou estar cortando aqui mais um pedaço da manteiga. E vamos desenformar ele. E agora com todo cuidado vamos tirar o papel. Tirar aqui mais um pedaço da manteiga. Olha só. Show de bola. Lembrando pessoal que eu estou fazendo rocambole de uma forma 20 por 30. É um rocambole pequeno. Mas que você... Todo mundo pode estar fazendo aí na sua casa. Forno pequeno. Uma vasilha pequena. Pode fazer aí tranquilo que dá certo. Não precisa fazer aqueles grandão que precisa de um forno enorme. Por isso eu optei de fazer hoje um rocambole de um tamanho aí. Show de bola para você. E agora pessoal. Vamos enchear o nosso rocambole. Olha só. Olha só. Lembrando que esse doce de leite condensado cozido é de 30 minutos. Agora vamos estar colocando ele aqui. Lembrando que eu vou deixar dois dedos aqui sem passar. Vou deixar para o final. Vamos esparmar tudo doce aqui. Estou usando a colher aqui. Mas você pode estar utilizando também uma espátula. Olha só. Agora vamos naquele toque especial com coco. Estou usando aqui o coco desidratado. Agora vamos enrolar nosso rocambole. Deixo aqui dois dedos no final. Para a gente fazer o arremate. Aqui agora a gente vai... É como fosse normal. Fazendo aqui o... O próprio papel manteiga. Já vai auxiliando. Olha só. Vou tirar aqui para o nosso dinheiro. Olha só. Surpresa. Tchan, 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 tchan. Olha só. Que bonito que ficou. Com cuidado. Olha só. Até as pontas que a gente costuma tirar. Está bonito. Pessoal, para o meu gosto, está show de bola. Mas se você quiser, vamos dar uma acertadinha aqui. Para dar uma acertadinha nele. Essa rebarbinha, você já... Já dá aí para expor. Já dá para criançada. Aí para vocês verem. Pessoal, voltando aqui. Coloquei aqui um outro prato. Vamos dar só uma finalizada com açúcar de confeiteiro. Lembrando que você pode estar colocando aí um... Um docinho de leite por cima. Colocando um coco. E você pode finalizar aí da sua maneira. Pessoal, nosso racamole de doce de leite com coco. E aí está pronto. Olha só. E agora, como sempre, chegou a melhor hora, né? Experimentar essa gostosura aqui. Olha só. Gente do céu. Que poço de gostosura. Que coisa mais linda. E agora... Saborear aqui. Olha só, gente. Que delícia. Opa. Olha só. Gente, que poço de gostosura. Olha só. Que delícia. Bora lá comigo, né? Agora não tem... Não tem escapatória. Não. Não tem escapamento. Que delícia, gente. Olha só. Olha só. Que delícia. Massa maravilhosa. Um sabor maravilhoso. Show de bola. Eu, infelizmente, vou ter que ficar por aqui. Já que eu queria convidar você a estar nos seguintes aí nas nossas redes sociais. Uma roupa delícia, gostosa, oficial. Dá um pulinho lá. Tem muita coisa gostosa, saborosa, maravilhosa como essa. Eu, infelizmente, vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. Não esqueça de já deixar aquele joinha, compartilhar aí o vídeo com toda a sua família, nos grupos, com seus amigos. Um forte abraço. Fica com Deus e tchau, tchau, gente. Tchau.